bom então boa noite agora são duas horas e 21 minutos da madrugada então vou fazer uma simulação aqui para auxiliar os alunos os alunos de circuitos elétricos na para que eles possam fazer uma simulação e verificar a ferir as respostas que possam obter via na resolução manualmente né então muitas pessoas não vão comprar o software simulação mas existe uma versão online que é o multi sim livre da natural instrumento que pode ser realizada a simulação online né diretamente na internet no próprio navegador assim facilita bastante então para iniciar vocês podem entrar nesse site aqui multi sim.com e aqui você faz uma conta né faz um sign up sign up para fazer uma porta depois realiza o login e os circuitos que você fizer eles vão ficar públicos para qualquer pessoa né que tem também uma conta possa acessar a versão paga você é que tem um preço price caro né eventualmente e você é a versão paga você tem garantido a sua privacidade né do circuito que você desenvolver ou simular então vamos fazer simulação na versão gratuita para que vocês possam treinar na resolução dos circuitos então para iniciar aqui temos um circuito da aula 4 ao slide 61 então aqui a gente tem um método né de um circuito é um circuito para ser resolvido então considerando aqui a figura 7.1 determina as correntes e 4 e aqui e 4 e s e atenção v2 aqui então vou fazer a a montagem desse circuito online né então aqui no navegador aqui eu já estou logado né na minha conta com o meu nome então eu posso criar um novo circuito circuito create circuit aí ele vai apresentar uma interface né na qual eu posso fazer o desenho né ou colocar os componentes para serem simulados componentes elétricos os dispositivos elétricos então aqui no lado esquerdo tenho os dispositivos diversos diversos né e aqui eu tenho a minha o meu circuito elétrico o nosso circuito elétrico né então vou dividir a tela aqui no meio para ficar mais fácil de visualizar então eu vou dividir a tela aqui no meio que eu vou fazer o desenho lá então primeiro a fonte de corrente contínua de 12 volts essa aqui vou deixar aqui na tela lá aqui ela já está de 12 volts então não precisa fazer gostar vou precisar vou precisar de resistores vou precisar de resistores aqui venho em resistores são 4 resistores o primeiro é o R1 vamos rotacionar ele rotacioná-lo então vamos dividir aqui né no meio mais ou menos aí o R2 aqui embaixo no lado esquerdo esse aqui o R1 eu posso conferir a resistência dele dá um duplo clique né 6.8 em inglês o software funciona com ponto e não vírgula é esse site né esse site né aplicativo aqui o R2 vou colocar de cá vamos rotacionar para vertical esse R2 ele tem uma resistência de 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 o nome dele tá certo aí não sei mudar então vamos clicar aqui no na tag de 18 dezoito dezoito quilohms o R3 aqui do lado vamos rotacionar então ele tem a resistência o R3 de 2 dá um duplo clique no componente ela abre uma tela maior né para mudar outros nomes se dá um clique apenas no tag da resistência do valor da resistência ele abre somente o valor da resistência para ser configurada e não o nome do elemento né de circuito então aqui mais a direita vamos colocar o R4 colocamos aqui no meio e rotacionamos para ficar na vertical e alinhamos né o valor dele é 8 8.2 quilohms todos estão na unidade quilohms R1, R2, R3, R4 agora vamos conectar né cada resistor aqui nesse próximo a cada terminal de cada dispositivo tem um se passar o cursor né do mouse e surge um carretel né carretel de cabo elétrico e aí você pode ir até onde você quer fazer a curva clica e segue para continuar a conexão até onde você queira conectar então ou dá um duplo clique ou não aí às vezes não dá para reiniciar o cabo né aqui tem que iniciar onde que tem um mais fácil né onde tem um terminal por exemplo assim aí aqui eu vou conectar direto aqui clique para fazer a curva clique para fazer a curva conectar o final aqui eu inicio aqui vou terminar de R1 conecto aqui nesse nó 2 aí iniciando a fonte agora aqui até o final clique para fazer a curva clique no lugar errado ficou aqui torto né vou apagar e fazer de novo novamente cliquei antes da hora né aqui para ficar igualzinho podemos fazer a curva antes aqui né vai ficar agora tem que vamos ver aqui agora para conectar aqui esse nó com esse é melhor inverter o algoritmo apagar isso aqui clique no x vem faz a curva aliás desce 1 pode ser apenas 1 ou 2 chega até aqui clique e desce agora vem daqui clique e vai para a esquerda pronto o circuito ficou pronto falta apenas o terra que é a referência se não colocar o terra ground ele provavelmente dá erro né pronto então aqui está o circuito aqui ficou meio deslocado vamos puxar para cima para ficar mais simétrico o circuito né similar ao que está aqui na na figura né agora vamos colocar os pontos de medição colocar o voltinho aqui então vamos medir a tensão aqui no nó 2 que é a tensão V2 vamos medir a corrente então vamos clicar aqui e escolher o medidor de corrente ou o amperímetro vamos medir aqui corrente I4 vamos medir a corrente também da fonte que é o eSource que é o iS aqui na saída da fonte deixa eu colocar de novo colocar de novo daqui vou pegar ó aqui os Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto